Na minha casa tá sobrando espaço Guarda de mim um pedaço de reserva só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobra torno na parede, amor pra desvender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se investe Esse pé de você banda, solfei, ande fora Nosso amor não demora, e nada acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se investe Esse pé de você banda, solfei, ande fora Nosso amor não demora, e nada acontece Pode vir de Málico e amor É velho, o que é que tem? Que eu não vou estar nem aí Pra esse povo Nosso amor tá confiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Tu já teve uma mulher assim que te maltratou desse jeito? Já tive, já Ah, pra depois tu chamar ela assim, dizer assim Pode vir de qualquer jeito que eu tô nem... Eu lhe aceito Não tô nem aí pra língua do povo Tô nem ligando Eu tô com duas bandas de forró aqui, trio Da melhor qualidade Flavinho Augusto e Toninho do Pará E seus colegas aqui, voltam pra lá Fulor do açaí, canta uma cantiga pra nós Arroja, Toninho O que você quiser Pode ser o Cuxilar, pode ser o que você quiser Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso, eu quase tava minha irmã fria Ana Maria tinha dono no azadinha Aí tem um beijo, mas prende e sei Vou te querer, mas terminou em conclusão Na solução, vou confundir meu coração Daí eu tô, fiquei na vida de nozão Agora Deus, Ana Maria Eu te mando para o amor O céu, Santa Maria Aqui na terra Meu amor Para cantar, Flavinho Ana Maria Como eu queria Lá vai, Zé Luque, eu dei um beijo Mataram o meu desejo Oh, do açucena, menino Quanto ele parar Ana Maria Quanto alegria É muito bom Para o seu querer Beijar na sua boca e sente você Bora, dois lá Para o meu querer Beijar na sua boca e sente você Mas eu dei um beijo Eu dei um beijo E Ana Maria Por causa disso, eu quase tava minha irmã fria E Ana Maria Tinha dono, eu não sabia Mas quem diria Vai pra mim Vai terminar em conclusão Na solução, vou confundir meu coração Daí então, fiquei na vida de nozão Agora Deus, Ana Maria Eu lhe guardo para o amor O céu, Santa Maria Aqui na terra, seu amor Se for, se for, se for Ana Maria Ana Maria Oh, meu querer Para o meu desejo Mataram o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Batendo para lá Vamos dar uma alegria O meu querer Beijar na sua boca e sente você O meu querer Beijar na sua boca e sente você O meu querer Beijar na sua boca e sente você E não é que deu certo, rapaz Depois dessa maravilha aí de apresentação do Tonho do Pará Atrapalhado por mim Ajudado pelo Flavinho A gente continua Batuar com eles daqui a pouco Mas eu vou falar aqui de um assunto sério Estou recebendo aqui Marcos Júnior Escritor Está me ajudando muito No lançamento Dos novos autores É uma editoração Que nós mantemos Lá na Fundação Cultural Mons. Ocheva Através da Prefeitura E nós vamos lançar No dia 6 de novembro Na Casa da Cultura A partir das 20 horas Seis livros Fazendo uma espécie de resgate De pagamento Desses autores Que estão esperando aí Desde 2010 Não interessa os problemas Que aconteceram O que acontece é que a gente Vai lançar esse livro Vai lançar 2014 E vai lançar todos os editais Que estavam por aí Bom dia, meu querido Marcos Júnior Que prazer Era pra você ter vindo aqui Com a companhia do Machado Júnior, né? Exatamente Bom dia, bom dia a todos Bom domingo aí É, é verdade Hoje é dia de todos os santos Hoje é dia de todos os santos De nós todos, né? Dos homens, né? Que os homens são santos Eu já disse de todos os santos Antes eu quero agradecer Aí a iniciativa da Prefeitura Do Prefeito Firmino Filho E de você, Lázaro Por estar resgatando O concurso de novos autores É que é o concurso de 2010 E 2012 E eu entrei em 2013 Exatamente Aí uma responsabilidade Mas é uma dívida da Prefeitura Não era do secretário anterior Então tem que ser pago O autor se inscreveu na edital Ganhou a concorrência E tem que ser lançado o livro Esse é o grande objetivo É, e os autores estão chamando De ressuscita, Lázaro Graças a Deus O concurso de novos autores Obrigado Obrigado a você Obrigado a Fundação Monserchaz É, a espera foi grande Mas, felizmente Vai acontecer dia 6 Na Casa da Cultura Estão todos convidados São 6 convidados São 6 autores Você lembra o nome? Pega o livro deles aí São 6 autores São 6 autores É, o Ícaro Nós temos o do Ícaro O que vem depois da saudade O que vem depois da saudade Um livro muito bom Conta uma história Que eles saem de Parnaíba A Teresina Que agora ele está morando Agora em Teresina Historiografia piauiense Historiografia piauiense Iara Guerra Iara Aí para quem quer fazer Uma pesquisa Sobre o Piauí Um bom livro O seu está lá Você deixa por último o seu aí Aqui é o Aprendiz de Planador Aprendiz de Planador O músico e poeta Machado Júnior Aí tem poesia Aí tem Poesia, tem música Tem música É, letra de música Muito bom também Esse livro aqui Excelente E nós temos essa história Dessa Jaguatirica Que é um sucesso É um sucesso esse livro Jaguatirica turista Um animais que vivem na Fauna piauiense Que sai da Serra da Limpeza Extermidade de Piauí Com a Bahia E vão até o litoral piauiense Passando por diversos pontos turísticos Do estado do Piauí Aventuração Qual é o grande foco O grande mote desse teu livro Literatura infantil E não é para mostrar A ONCE Ele tem um Tem uma outra coisa maior Que é mostrar os pontos Os pontos turísticos E a temática que eu usei Que foi a preservação ambiental E nós estamos aí Com um problema muito sério Você é um ambientalista? Eu sou Eu não sou formado Mas eu sou Todo mundo Preservar Você sabe que todo mundo Pode ser um ambientalista Basta você fazer a sua ação Não é o diploma É a ação É a ação O diploma fica em segundo plano Para todos Que querem ser ambientalista Eu vim falar que você tem 14 projetos Para ser lançados Nesses próximos anos aí Inclusive um já está sendo Diagramado Sim Qual é? Maria Sabiá e Zeca Pardal Também a temática De preservação ambiental Eu acho muito legal Essa história de você Contar essas histórias Com alegria para a criança Porque a criança Que precisa ser Dar uma educação Para ela De preservação O adulto já não está Mais nem tanto interessado Mas a criança Se vier aprendendo Não cresce um adulto Sem preservar a natureza Não? É Mas eu acho que deve começar De qualquer idade Sendo que a criança Mais facilidade É mais facilidade De aprender A preservar A preservação Eu hoje Eu estou morando Num sítio E eu vejo Muitas crianças Ainda com baladeiras É uma prática É Que ninguém ligava Muito Ver dos pais Ver dos avós Ver dos avós Tudo É uma prática Hoje até que é ruim Que deveriam fazer O que? Deveriam vender A baladeira No mercado central Existem muitas baladeiras Lá para serem vendidas Mas deveriam vender Um alvo Também O alvo seria o passarinho Mas não seria Um passarinho de verdade Um passarinho de papel Lá Alguma coisa Porque Vai matando Vai matando E quando me espera Você Olha Hoje em Teresina Você percebe Nós percebemos Que está ficando Mais quente Muito mais As quintas Chamadas quintas Estão desaparecendo Aquelas quintas Que tinham aqueles pés De manga Cada vez mais asfalto Cada vez mais Condomínio Inclusive eu tenho Um livro também Que está sendo diagramado Chamado O Canarinho Descontente É Onde ele Pega um local Para ser sua Sua moradia E aí vem as máquinas Destrói tudo E ele tem que sair Para ir para outro Para outro habitar Para outra floresta Para outra mata E chegando lá Fugindo né Vem outros homens Vem os homens novamente Destrói Ele sai E vai para outro Marcos É o Canarinho Descontente É muito bom essa história também Eu estava comentando Essa história De matar passarinho De matar essas coisas Com um amigo meu E de repente Ele me parou Deixa eu te contar Uma história Ele disse que comprou Convidou um filho dele Para ir para o sítio E levou uma baladeira Que era o que ele fazia Quando era pequeno Menino de 10 anos Flavinho Menino de 10 anos Estão aí Pegou a baladeira E foi para o mato Com o menino Quando o menino Pegou a baladeira Mostrou o passarinho Para o menino O menino pegou a baladeira E disse Mas papai Por que eu vou matar Mesmo aquele passarinho Por que você está Me mandando matar Aquele passarinho Menino de 10 anos Perguntou para o pai Eu vou matar Aquele passarinho Por que As escolas estão começando A ensinar Essa preservação ambiental Tanto com a natureza E com os animais De uma maneira diferente Você sabe da música Do Luiz Gonzaga Que o menino matou Da rolinha Depois que fritou Com o meu Você sabe pra mim Você sabe pra mim Eu acho Eu quero fazer um pedacinho dela Em homenagem a esse livro Esse trabalho maravilhoso Do Mark Jr Beleza Beleza Muito bem lembrado Mark Jr Parabéns Por esse trabalho Que você está fazendo Eu acho Um trabalho importantíssimo Não é a primeira vez Que eu lhe entrevisto Não Você foi um dos primeiros Programas Eu trouxe Porque esse seu tema É fantástico Inclusive Se o Luiz Gonzaga Fosse vivo Ele não faria essa música Ou então faria diferente Ele faria como A gente acha Que nunca vai se acabar É como o rio Os rios A gente acha Que nunca vai acabar O rio Parnaíba Que nunca vai acabar O rio A gente acha Que nunca vai se acabar Nunca vai morrer Se acabar Imagina um rio Imagina um passarinho É incrível O pior é que o dia da manhã Acontece É verdade É verdade É verdade Vamos botar uma música Nessa cantiga Bota uma cantiga Nessas conversas Vamos cantar uma Tô indo Tô indo Tô indo Pará Cante uma cantiga Pra nós Bora pode cantar O que você quiser Tá com você Você é meu convidado Bora tô indo Pará Aqui na nossa terra Rapaz É uma coisa muito comprometedora Vambora Meu cigarro de palha Meu cavalo ligeiro Minha rede de malha Simbora Tô aí Meu cigarro de palha Meu cavalo ligeiro Minha rede de malha Vem cavalo ligeiro Quando a manhã Vai clareando Vejo a quente a balançar No meu cavalo Vou cantando Vejo o sol O que é O cigarro Vem ligando E tudo de alimentar E só me falta Uma bonita morena Pra mais nada me faltar E só me falta Uma bonita morena Pra mais nada me faltar Meu cigarro de palha Tá bonito aí Meu cavalo ligeiro Bora lá Minha rede de malha Meu cachorro de palha Quando a manhã Vai clareando Vejo a quente a balançar No meu cavalo Vou cantando Vejo o sol E aí E o cigarro Vem ligando Vai esquecer De me alembrar Só falta o quê? Só me falta Uma morena Bonita Pra mais nada me faltar E só me falta Uma bonita morena Pra mais nada me faltar Só falta mesmo A gente terminar o bloco Batendo aqui um papo E aí Marques Um dos projetos é esse Mais um projeto seu Que eu sei que você é um cara Que luta pra que a cultura Luta pra que Nossos escritores Luta pra que essa pessoa Que escreve Esteja sempre na frente E eu sou seu fã Por isso Muito obrigado Inclusive um dos projetos Que eu estou tentando Locar lá na A fundação É justamente A distribuição De livros Do Prêmio Naos Autores E outros mais Nas comunidades Carentes Nos colégios Municipais Da zona rural Da zona rural Principalmente da zona rural Aonde é mais difícil De chegar É Porque tem muita gente Que tem vontade de ler Tem muita gente Que tem o prazer De ler Mas não tem o livro E não tem condição De comprar o livro Porque realmente O livro Como CD Ficou muito caro No Brasil Pra lançar Pra você ter ideia Um livro desse Ele sai por 10 reais É Pra você O custo dele O custo dele 10 reais na gráfica Você tem que vender No mínimo por 15 Tem um imposto Tem que pagar O imposto É quase Irrisório Mas Não deixa Aí Você faz Você é quase Um sócio da gráfica É verdade Você escreve Você tem a A inteligência A intelectualidade De fazer o produto E a gráfica É mais que você É incrível Isso Meu querido Max Eu ouvi Antes de eu finalizar Quero que você Convide novamente As pessoas Pode falar mais um pouquinho De convidar as pessoas É Antes eu quero Antes eu quero Agradecer As pessoas As pessoas Que assistem O seu programa Elas me dizem Manda um abraço Aí o Andy É o confo dos recados Se eu for mandar um abraço Eu vou ser igual O Maguila O Maguila Que tem uma lista Uma lista telefônica De pessoas Mas eu quero Eu quero mandar um abraço Aí pro Lá pro pessoal Do povoado A Viverde O seu Chico Queixinho O Galeto O seu Antônio do Táxi O seu Antônio de Souza O meu amigo Edinaldo O seu Bernaldino Bem que você falou Que era muita gente Era muita gente E fora o pessoal Lá da Joaquim Ribeiro Ali com o 24 de janeiro Onde eu nasci E me criei Que eu sou Também sou piauiense Sou teresinense da gema É meu amigo Black Johnny O Evilásio Gonçalves Socorro O Carlinho Pedrinho E Capitão João Os caras me ajudaram Muito pra caramba A chegar onde Eu estou conseguindo Chegar A passos A passos lentos Mas a passos firmes Sempre caminhando Sempre caminhando Eu te agradeço Mandar um abraço Seu pai Você é filho do Ah Ih Eu tenho que mandar um abraço Eu antes Eu tenho que mandar um abraço Também pra minha mãe Pra minha mãe Ó Na última vez que eu estive aqui Ela quase Ela não deixou nem comida pra mim Esqueceu do Nelito Um abraço pra minha mãe A dona Indete Marques E o meu pai Colônista social Nelito Marques Todo mundo conhece Todo mundo respeita Todo mundo admira Pra minha sogra Dona Remédio Ela fica aí Pra minha esposa Que tá ali assistindo também Um beijão Agora se limpou Agora se limpou Eu quero agradecer A você por ter vindo aqui Quero agradecer A você por ter lutado Pra que isso acontecesse E quero parabenizar A esses escritores Que finalmente Vão estar com o seu trabalho Na mão Foi uma luta Da prefeitura Uma luta Da minha gestão Porque tava tudo parado Você sabe E a gente devagar Com a sua ajuda Com a sua força Conseguimos Voltar a lançar Esses livros Do concurso De novos autores Eu vou lhe agradecer Pegando a sua mão Muito obrigado Obrigado a você De coração Nós estamos juntos Dia 6 O coquetel de lançamento Todos estão convidados 8 da noite Lá na Casa da Cultura O lançamento Do novos autores 2010 2012 E agora Chega de conversa Nós vamos pro intervalo Flavinho E estão indo parar Pense numa dupla Que vai botar fogo Agora Você não sai daí não Eu volto já já Bater um papo Sobre um negócio saboroso Um tal de Terê Sabor Que vem aí Pra incendiar Aqui essa casa É comida que vai dar No pé da canela Tem o Petit pelo meio Quando o Petit se mete Pelo meio Com a leninha E o Paz aí dá certo Vai dar certo Aguarda aí Esbarra ainda Não sai daí Canta aí menino O que é que vão cantar Vocês dois aí Bora pra vir Fazer aqui de Flávio José Bora Flávio José Dó menor Flávio Augusto Estão indo parar Aqui no Nossa Terra Mostrando Nossa Gente Sei que adentro ainda Moro pra nascer de mim O grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Mas não é coisa de morro Raiva passa a verão Não me ama E o amor deixa marcar E não dá pra apagar Sei que eu estou aqui Pra lhe pedir perdão Pra ver se a dor De coração na mão Desejo pega no fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa Fique certa Amor A porta vai estar sempre aberta Amor E o meu olhar Vai dar uma festa Na hora que você Vamos cantar E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar Vai dar uma festa Amor Na hora que você E aí Solta o fone Oi Oi Maravilha Nossa É o domingo Aqui na nossa terra Mostrando a nossa gente Deixa comigo Flavir Simbora Posso cantar? Ei Flavir É com você Lás do Piauí Sei que eu errei Estou aqui Pra te pedir perdão Cabeça toita Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai estar sempre aberta Amor E o meu olhar Vai dar uma festa Na hora que você Chegar E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai estar sempre aberta Amor E o meu olhar Vai dar uma festa Na hora que você Chegar Eu volto já Sai daí não Obrigado Tô indo parar Meu amigo Obrigado Marques Prazer estar aqui com você Eu vou te dar uma festa Eu vou te dar uma festa